E olha só, a maior e mais tradicional feira de artesanato e decoração realizada em centros de compras está em Belém. Ela traz uma oportunidade única para você conhecer sabores, aromas, cores de diversas partes do Brasil e do mundo. Olha só. A Nações e Artes é a maior e mais tradicional feira de artesanato e decoração realizada em centros de compras. O evento já passou por mais de 66 cidades no Brasil e possui estandes com produtos tradicionais de diferentes países, como Índia, Brasil e Marrocos. Em dez minutinhos você dá uma volta ao mundo, conhecendo todos os nossos produtos. Nós temos a parte culinária também, que temos doces marroquinos, temos vinhos e queijos da Itália. Tem salame, tem queijo, vinho e eu vou provar agora uma delícia. O que é isso aqui? O requeijão carrapa do tacho e um provolone defumado com uma geleia de cebola caramelizada com pimenta defumada. Diretamente de... Da Serra da Canastra. Vou provar aqui para ver se está bom. Bora ver? Hum, muito bom. Daniel trabalha com produção artesanal há 15 anos. Em Minas Gerais, ele produz queijo, doces, vinho e geleia. Muita variedade, né, da Serra da Canastra, que nós produzimos lá, diretamente da roça, viu? Outro atrativo na feira são os doces marroquinos. No começo da empresa, começamos a trazer de Marrocos, mas depois que começamos pelo Brasil inteiro, montamos nas fábricas e trabalhamos tudo com zero glúten, zero lactose e temos zero açúcar também. Direto de Santa Catarina, Tatiane trouxe essências e objetos de decoração personalizados. Se o cliente vir aqui de Belém, né, trazer a foto da sala dele, do banheiro dele, quiser uma ajuda, o que combina, o que botar, eu ajudo e auxilio na hora aqui. É isso que a gente quer, uma feira boa, de qualidade. Olha, muito bom, né, gente? Olha, agradeço a você e a companhia até aqui, o Jornal Cultura fica por aqui. A gente volta a se encontrar, não esquece, nesse mesmo horário e canal, às seis e meia da noite, Jornal Cultura. Um beijo e boa noite pra você. Um beijo e boa noite.